Olá, está no ar o Causano em São Paulo, um programa da TV Câmara produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está causando na cidade, mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e contribuindo com um mundo mais plural. Para nos ajudar na nossa reflexão de hoje, recebemos o Leandro Ribella, fundador e presidente da ONG Esqui na Rua. Leandro, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Muito bom saber que o Esqui na Rua está causando em São Paulo também. Está causando, está causando e causando para além de São Paulo. Agora, Leandro, esqui normalmente é uma coisa que quando vem na nossa cabeça, ou a gente vai para a água ou a gente vai para a neve. Como é que você consegue esquiar na rua? O que é o Esqui na Rua? Então, o que permite a gente esquiar na rua é o Roller Ski, que é um esqui com rodinhas que simula a técnica do Esqui Cross Country, só que no asfalto. Não é uma invenção nossa, surgiu na Europa na década de 50 e os atletas que competem no Hemisfério Norte durante o inverno. No verão, eles utilizam muito esse equipamento para treinar durante o verão, já que eles também não têm neve durante o verão. Esse é o equipamento que permite a gente esquiar na rua. Mas o Esqui na Rua hoje também é uma ONG e aí tem toda uma história por trás. Mas eu queria entender uma coisa. Tem competição de Esqui Roller ou não? Ou é só uma forma de treinar? A modalidade surgiu como forma de treinamento. E depois, com o aumento da utilização do equipamento como treinamento, também surgiu a necessidade e interesse de organizar competições de Roller Ski. Então, hoje... Roller Ski. Isso. Eu falei Ski Roller. Roller Ski. Mas em alguns lugares, dependendo do país que você está, chamam de Esqui Roller também, Roller Ski. Aqui no Brasil, a gente adotou a nominação como Roller Ski. E aí você tem o Roller Ski, uma modalidade, e o Ski Cross Country, outra modalidade. Só que ambas fazem parte da Federação Internacional de Ski, que é o órgão que gerencia essas modalidades de inverno. E a partir de 2015, a Federação Internacional de Ski integrou essas duas modalidades de forma que tanto as provas de Roller quanto as provas de Ski Cross Country pontuam para o mesmo ranking mundial. Ou seja, para os países, principalmente, que não têm neve, isso abriu uma oportunidade imensa de figurar no ranking internacional e de desenvolver atletas. Então, foi a partir daí também que a gente começou, os atletas começaram a ter um pouco mais de repercussão internacional e participar desses eventos, como o Campeonato Mundial de Ski Cross Country, mesmo os Jogos Olímpicos, agora que o Victor disse que na rua participou. E aqui no Brasil, a gente organiza o Circuito Brasileiro de Roller Ski, que são quatro etapas por ano. A primeira etapa já foi realizada no mês de março no Autódromo de Interlagos. E as outras três etapas vão ser realizadas nos meses de julho, outubro e novembro em São Carlos, no interior de São Paulo. Puxa, que fantástico. E você é atleta nessas modalidades? Não mais. Eu fui atleta olímpico de Ski Cross Country nos Jogos Olímpicos de 2010, em Vancouver, em Sochi 2014. E depois disso, eu passei a trabalhar para a CBDN, que é a Confederação Brasileira de Esportes na Neve. Hoje eu coordeno o Programa Olímpico e Paralímpico na CBDN. Que legal. Agora, isso tudo, essa sua paixão pelo esqui, esse seu envolvimento com esses esportes na neve, levaram de alguma forma à criação da ONG Esqui na Rua. E aí eu quero entender o que é o Esqui na Rua. É, acho que não só a paixão, mas pelo esporte em si, mas também algumas coisas que você presenciava e você entendia que estava a seu alcance de fazer mudanças, né? Então, o esqui era onde eu enxergava as oportunidades, porque é uma modalidade que eu conhecia muito. Eu viajei, conheci mais de 25 países competindo no esqui. E então eu tinha uma rede de contatos interessante, tinha visto bastante coisa em diferentes países e tinha muitas ideias, né? E daí um desejo de colocar isso em prática de alguma forma. E o Esqui na Rua surgiu meio assim, com uma ideia despretensiosa no primeiro momento. Então, eu frequentava o espaço da USP, né? Como para treinamento regularmente. Então, eu andava lá de bike, de roller esqui, corria. E a gente sempre via ali os adolescentes da São Remo, que é a comunidade vizinha da USP, trabalhando lá nos finais de semana para as assessorias, entregando água, às vezes guardando o carro ou ali mesmo com tempo ocioso. E aquilo incomodava de uma certa forma que, assim, poxa, aquele espaço podia estar sendo usado de uma forma um pouco mais democrática, né? São crianças, são adolescentes, poderiam estar praticando uma atividade física, como as outras pessoas que estão lá por lazer nos finais de semana. Mas não, eles estavam lá prestando um serviço, trabalhando, tentando juntar um dinheirinho e privando um pouco a infância e a juventude deles, né? Com algo que seria, que fizesse eles se integrarem um pouco mais com aquele ambiente, com as pessoas que estavam ali e com outros colegas da mesma idade através de atividades orientadas por professores. Então, na época, eu e o Alexandre, que foi meu parceiro na fundação do projeto, ele tinha uma assessoria esportiva que trabalha lá na USP nos finais de semana. A gente falou, eu falei, poxa, eu tenho uns equipamentos em casa, extras, tal. Vamos ver se esses meninos têm interesse em praticar o rolê de esqui? Aí, chamamos quatro meninos, eles começaram a andar de rolê de esqui. Ah, e pedir pra querer, né? Não, e eles adoraram a atividade, assim, surpreendeu a gente, assim, como eles se engajaram na atividade. E a gente percebeu que, num curto espaço de tempo, assim, a mudança na autoestima deles, principalmente, foi muito grande. E começou a mudar aquela interação que eles tinham com o ambiente. Então, antes, era um menino ali, sabe, mais de cabeça baixa, pedindo, oh, posso guardar seu carro, ou, sabe, quer uma água, assim, não rolava uma interação. E, de repente, eles, assim, eles começaram a ficar orgulhosos daqueles, daqueles. Eles eram mais um ator ali, daqueles. Ali, as pessoas começaram a inverter um pouco os papéis, né? Porque o negócio chama atenção, que você já viu o rolê de esqui? A maioria das pessoas não conhecem o esporte. Então, você via, você ia lá perguntar, antes era o cara que pedia, ele pedia pra guardar o carro, agora você ia lá perguntando pra ele. E aí, o que é isso? Como é que chama? Pra que serve isso? Ah, você já foi pra neve? Então, assim, começou a inverter os papéis, eles começaram, sabe, se sentir muito mais confiantes, né? A gente falou, opa, eu acho que a gente, sabe, a gente teve uma ideia legal aí. Vamos estruturar isso como uma forma de um projeto, sabe? Que ofereça não só uma atividade física, mas atividades educacionais, que a gente passe valores, que a gente tenha objetivos. Daí, a gente optou em trabalhar pela metodologia de educação pelo esporte. E aí, surgiu o Esqui na Rua. No início, foi um grupo de pessoas interessadas, botando dinheiro no nosso bolso mesmo pra fazer aquilo acontecer. Aos poucos, a gente foi mobilizando mais pessoas interessadas, né? Em ajudar e colaborar no projeto. O grupo também de participantes foi crescendo. E até que em 2015, a gente virou uma ONG. E desde 2015, a gente é a Associação Esqui na Rua, que hoje é uma ONG. E só em alguns números, começaram com quatro garotos em 2012, quando a gente começou o projeto. Hoje, são 100 alunos inscritos no projeto. 100 caras? 100 alunos. Meninos e meninas? Meninos e meninas. Que legal. Inscritos no projeto. E também o número de doadores, voluntários, pessoas que a gente foi mobilizando nesse pequeno histórico que a gente tem aí, foi aumentando ano a ano. Agora, vocês têm, pra quem não conhece, né? Quer dizer, São Paulo aí, a comunidade São Remo é aquela que entra ali pela Corifeu de Azevedo Marques, né? Perto ali da Avenida Ponte Pequena, né? Rio Pequeno, né? Rio Pequeno, pertinho ali, quer dizer, pela Corifeu de Azevedo Marques. Tem até uma instalação da Polícia Militar ali pertinho e tal. E o fundo dela tem um portão de entrada ali pra USP, né? Pra cidade universitária, pra Universidade de São Paulo. Portão e um muro de segregação. É, tem um muro gigantesco e uma roletinha e um portãozinho desse tamanhinho, né? Quer dizer, e aí vocês têm uma sede dentro da São Remo, é isso? Isso. A gente tem um imóvel alugado dentro da São Remo, que os meninos chamam de nosso QG, né? O nosso quartel general, a gente chama a casinha. Mas é um ponto de encontro, onde a gente guarda todo o material e faz algumas atividades pontuais dentro dessa nossa sede. É um espaço bastante pequeno, mas é onde a gente consegue coordenar todas as inscrições, os professores fazendo planejamento das atividades, enfim. Mas as atividades esportivas são realizadas lá no campus da USP mesmo. Então, daí é céu aberto. Aproveita aquelas descidas da USP pra... Isso. A partir de certo nível, sim. No começo é tudo no plano, enquanto eles estão aprendendo, fazendo a iniciação. Mas depois, com a evolução técnica, a maioria dos atletas mais velhos hoje tem condições de esquiar pelo campus da USP inteiro. Descida, subida. E vocês fazem algumas campanhas ali na comunidade, Leandro? Por exemplo, sei lá, alguma arrecadação, alguma coisa assim que vocês... Ou alimentação pra esses jovens. Eu tive a oportunidade de estar com vocês, né? Sim. Lembro que a gente tomou um lanche, enfim, deram lá umas palestras sobre política pra meninada e tal. Foi um negócio legal, assim. É, o programa inclui, né, um lanche nos dias de atividades. Uma vez ou outra a gente faz algum bazar beneficente lá na comunidade mesmo, com doações que a gente recebe. Coisas num preço super baixo mesmo, é só pras pessoas terem um acesso e reverter algo pra associação. Mas daí a gente faz ações de arrecadação fora também da comunidade. Então a gente realiza o jantar beneficente do Esqui na Rua anualmente, geralmente é no final do ano, né? Em novembro, mais próximo do Natal. Esse ano a gente optou em fazer agora, em abril, principalmente pela visibilidade que o projeto teve com a participação do Victor nos Jogos Olímpicos. Então a gente vai fazer um jantar agora no dia 18 de abril. E a maior parte da arrecadação do projeto hoje são doações de pessoas físicas. Então a gente adota um modelo que quem doa hoje são pessoas comuns que simpatizam com a causa e acreditam nessa nossa ideia de transformação social através do esporte, da educação pelo esporte. E dão uma cota mensal, a cota sugerida é de 120 reais mensais, né? E tem pessoas que dão uma, duas, três, até quatro cotas mensais. E esse grupinho de doadores é quem sustenta as atividades regulares do projeto. E depois a gente às vezes consegue captação de projetos específicos com alguma entidade internacional. Por exemplo, a gente teve dois projetos aprovados do Comitê Olímpico Internacional. Então para ações específicas, uma delas inclusive foi para alavancar o número de meninas participantes. Que a gente estava com uma... Como o projeto começou com meninos, um chamava o outro, chamava o outro. E aí a hora que a gente olhou, a gente tinha 80%, 90% era homem. E a gente falou, pô, está rolando uma desigualdade de gênero aí, né? Vamos tentar equilibrar isso. E aí aplicamos um projeto que tinha uma linha dessa de igualdade de gênero no Comitê Olímpico Internacional para recursos para começar uma nova turma só com meninas. E aí deu certo, daí teve um engajamento maior das meninas, enfim. Então o Comitê Olímpico Internacional, a gente aplicou o projeto. A própria Federação de Biathlon da Suécia uma vez fez uma prova de esquiva eficiente para a gente lá e reverteu os fundos para esquina a rua. O Comitê Olímpico Norueguês, o ano passado, ajudou a gente com a compra de alguns materiais esportivos. Também fez uma doação pontual para a gente adquirir alguns equipamentos. Então, aos poucos, a gente vai levando o trabalho aí para fora. As pessoas vão simpatizando e mostrando seriedade, consegue captar um pouco mais de recursos também. Fantástico. Qual que é a faixa etária desses meninos e dessas meninas? Então, pelo nosso estatuto, é a partir dos 6 anos até os 21 anos, que é a faixa etária que a gente trabalha. Então, hoje o mais novo no esquina da rua tem 6 anos e o mais velho 21 anos. Caramba, então é da criança mesmo ao jovem, né? Não estamos nem falando mais de adolescente, estamos falando de um adulto, de um jovem de 20 anos. E é legal, o papel do esporte vai mudando aí em cada fase, principalmente nessa fase adolescente e jovem, tênis mais perto do esporte, de uma atividade saudável, é fantástico e é muito importante para que não escolha um caminho errado. É, muito bom. Pessoal, vocês perceberam aqui que o Leandro causa, causa em São Paulo, causa ali na Zona Oeste, ali perto da USP, ali dentro da Universidade de São Paulo, na cidade universitária. Segura um pouco no intervalo e quando a gente voltar, vocês vão ver que o cara causa é no mundo. Vamos lá, aguenta aí. Causando em São Paulo está de volta em ritmo de esqui e agora a gente sai das ruas ali da cidade universitária, né, conversando hoje com o Leandro Ribella e vamos para o mundo. Leandro, esses meninos e essas meninas que participaram, que participam do Esqui na Rua, alguns demonstram uma vocação muito bacana efetivamente para o esporte e competem no mundo, né, quer dizer, como é que funciona isso? Eu sei que vocês participam de competições no continente, mas também rola uma Olimpíada de inverno, cara. Que orgulho é esse? Que tamanho desse orgulho aí? É um orgulho enorme. O Esqui na Rua, ele cuida desde a iniciação esportiva e depois, quando alguns atletas, obviamente, têm um potencial enorme, né, para atingirem um nível competitivo e de alto rendimento. E aí a gente tem uma parceria com a CBDN, que é a Confederação Brasileira de Desportos na Neve. E aí quando os atletas começam a chegar nesse nível, também aqueles que se destacam, eles começam a apoiar para que os atletas possam chegar nesse nível. Então algumas histórias interessantes aí que a gente teve nos últimos anos. O Altair Firmino participou dos Jogos Olímpicos da Juventude em Lillehammer, na Noruega, em 2016. Foi a primeira vez que o Brasil participou dessa competição no cross country. Antes nenhum atleta da idade tinha se classificado e é um aluno do Esqui na Rua. Recentemente, nos Jogos Olímpicos, né, de inverno, que foi na Coreia, em Pyeongchang, a gente teve o Victor Santos, um atleta de 20 anos também, que estava desde os 15 anos no Esqui na Rua. O irmão dele teve no projeto, foi aqueles quatro meninos que começaram quando o Esqui na Rua começou, o irmão dele mais velho, o Paulo. E hoje é um atleta olímpico, participou dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang. E tem outras, várias histórias, né? Uma que eu gosto bastante de contar é do Raik Bonfim, que participou do Campeonato Sul-Americano Sub-14 e nunca tinha visto neve e foi campeão sul-americano Sub-14 sem nunca ter visto neve. Ganhando dos chilenos, dos argentinos. Então foi uma história muito interessante, ele já estava treinando conosco, né, há dois anos e também mostrando essa transferência que tem mesmo do rolê de esqui para a neve. Obviamente tem alguns dias de adaptação, quatro dias, uma semana, o que precisa ser feito na neve antes da competição, mas para quem teve a sua primeira vivência na neve e atingiu um resultado dessa magnitude, foi bastante representativo. e cada vez que esses atletas vão para fora, competem, trazem novas informações e novas histórias, sempre dá uma boa alavancada no projeto, que as pessoas parecem que tornam mais palpável, né, aquilo que elas presenciam no dia a dia, mas não tem ideia onde eles realmente podem chegar. Você estava falando, Leandro, no primeiro bloco, da autoestima do menino que deixa de tomar conta do carro para praticar um esporte e se integrar de forma mais clara àquele ambiente ali da cidade universitária, que nos finais de semana é um ambiente muito esportivo, etc. Fala para a gente de um salto, talvez, maior desse menino que pratica o rolê de esqui nos treinamentos do esqui na rua, como é que é esse cara e como esse cara volta de uma experiência internacional, do tamanho de uma Olimpíada. O brasileiro não está muito acostumado com a Olimpíada de inverno. Por exemplo, eu queria até que você me contasse o que é o cross country, por exemplo, porque as pessoas não sabem, a gente não tem essa familiaridade, mas como é que é a volta desse cara para o Brasil? Vamos em partes, depois me lembra de contar do cross country. Legal. Acho que essa experiência lá fora, assim, eles começam a concretizar várias coisas que eles ouviram falar, que algumas áreas que a gente tentou desenvolver com eles e talvez eles não deram tanta importância enquanto ainda era projeto, para que isso vai servir? As coisas começam a conectar. Então, acontece um amadurecimento muito rápido nessas viagens. Às vezes, até rápido demais. Muitas vezes, eles chegam lá não tão preparados para absorver um evento daquela, porque é estressante também. As outras equipes têm um nível altíssimo. Então, você está vindo de um projeto que a gente trabalha com iniciação esportiva, falando de valores, de repente você entra lá com equipes que estão lutando por medalha e o grau de cobrança em cima daquilo, de toda a equipe que trabalha em função daquilo, é muito alto. Então, essa transição a gente tenta olhar com muito cuidado para que seja algo realmente produtivo e não que assuste. Que a ideia é voltar melhor do que foi. Não voltar assustado com uma experiência dessas. Mas tem dado certo, introduzindo aos poucos. Então, a gente começa com competições menores. Obviamente, o Victor, antes de participar dos Jogos Olímpicos, ele participou antes de campeonato sul-americano, aqui na Argentina e no Chile. Depois, participou de competições na Europa. No último ano, participou do Campeonato Mundial, que já é o maior evento depois dos Jogos Olímpicos. Então, tem uma escadinha para até chegar em um evento dessa magnitude para estar preparado. E, no caso específico do Victor, eu acompanhei de perto, desde o início da carreira dele até os Jogos Olímpicos que eu estava lá com ele. Ele voltou outra pessoa. A clareza que ele tinha das coisas, a maneira como ele se expressava e conectava os pontos que ele tinha, mas ainda não estavam conectados, foi muito legal. Então, ele cresceu muito, assim, pessoalmente, nessa última viagem também. E como é que é essa modalidade que ele pratica? Então, o ski cross-country é uma modalidade de resistência, de endurance, que a gente chama, né? Que, então, se assemelha como se fosse um ciclismo, ou as características dela é um ciclismo ou uma corrida. É uma prova que pode variar. Desde no programa Olímpico, são 12 provas. A mais curta tem 1,6 km. A mais longa tem 50 km, que seria a maratona na neve. E aí, são provas que têm trecho plano, descida e subida. Então, o atleta se propulsiona com os bastões e com o ski. Então, tem o subida, ele tem que subir com o ski, depois desce. E o ganhador é aquele que fizer o melhor tempo na prova. Então, a prova que o Victor competia é uma prova de 15 km, de individual start, que a gente chama, que é contra-relógio. 15 km? Como é que treina em São Paulo 15 km? Ah, hoje, no final de semana, na USP... Ele vai da USP até a zona oeste? Ah, o campus da USP dá para fazer uma volta lá de 12 km, mais ou menos, com o roller ski. Então, eles estão acostumados aqui já a treinar longas distâncias. Quando chegam nesse nível, eles chegam a treinar 36 km numa única sessão de treinamento. E como é que foi a performance dele? Foi boa. Acho que pelo momento que a gente estava, atingiu alguns objetivos, os outros ficaram, não foram atingidos, mas principalmente por se tratar de um atleta jovem, foi uma experiência excelente para o momento. Acho que ele tem mais um, dois ciclos ainda para competir, né? Como modalidade de resistência, os atletas atingem o pico com uma idade um pouco mais avançada. Então, a primeira coisa que ele acabou, saiu da prova, a primeira coisa que ele falou assim, esse ano eu quero treinar muito. Então, assim, ele saiu de lá com vontade de quero mais, entendeu? Então, ele teve aquele gostinho, conseguiu realizar boa parte daquilo que foi planejado, mas saiu com aquela sensação gostosa de que, putz, posso fazer mais, tem várias áreas que eu preciso trabalhar e aqui ficou claro essas áreas que, muitas vezes, eu não dei a devida atenção durante o ano, porque eu não sabia que eu ia precisar tanto disso. E não é só no esporte, né? Por exemplo, o próprio inglês, a gente tenta estimular eles, arrumamos voluntários para darem aulas de inglês. E a adesão é pequena, muitas vezes, não tem uma procura tão grande, um interesse tão grande. E daí, quando começam a viajar, eles começam a sentir a necessidade disso. Daí, eles vêm pedir, né? Ou, por favor, dá para a gente, sabe? Aquela vez, o voluntário não quis mais dar aula, porque a gente não ia. Dá para arrumar uma outra pessoa interessada em dar aula, porque agora a gente quer falar, eu arrumei um amigo, quero trocar mensagem com ele no Facebook. Enfim, sabe? Começa a despertar e é legal, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que ter paciência. Às vezes, a gente está com uma visão lá na frente, mas tem que deixar também eles vivenciarem, sentirem a necessidade. E aí, essa mudança é realmente permanente, né? Como é que é a relação dele lá com os outros atletas? E até mesmo com a estrutura, por exemplo, você estava contando aqui nos bastidores para a gente de um interesse da HBO, por exemplo, nele. E como é que é a relação dele quando ele volta? Quer dizer, qual é o tamanho do orgulho mesmo dos colegas que treinam juntos, etc? Como é que funciona esse ambiente? Foi muito legal. Teve recepção no aeroporto. Olha só. Quando ele voltou, teve uma festa lá na São Remo, na comunidade, quando ele voltou. Então, acho que é um sentimento de admiração de todas as pessoas que estavam ali e também de sentiram parte, né? Assim, eu recebi algumas mensagens muito tocantes de atletas do projeto, que, assim, muito felizes pela conquista do colega. Ele falou, meu, esse é um dos valores que a gente trabalha no dia a dia do projeto, que é a amizade, que é um dos valores do projeto. Assim, eles incorporaram muito isso na vida deles. Assim, foi... Acho que a minha maior recompensa foi essas mensagens que eu recebi dos próprios alunos, falando assim, me parabenizando pelo trabalho, pela conquista do outro. Que falou, pô, sabe, estou muito feliz por ele, eu me sinto parte disso. Então, assim, não é que, putz, ele foi e eu não sabia, eu não conseguia. Ao contrário, ficaram todos muito... E a gente falou, poxa, muitas vezes a gente questiona, será que a gente está atingindo os nossos objetivos? Será que a gente está aplicando, sabe, a metodologia de forma adequada? E daí, são nessas ocasiões que a gente fala, pô, sabe, valeu a pena, sim, eles estão incorporando, muitas vezes não manifestam, mas está ali dentro deles. O intuito de um menino como o Victor, por exemplo, de um rapaz, né, de um jovem como o Victor, é, de repente, quem sabe, sair do Brasil e treinar num outro país, viver num outro país? Ou não é exatamente isso? Quer dizer, os outros princípios do projeto, essa lógica da amizade, da cidadania, da inclusão, são mais importantes e ele vai seguir uma carreira profissional ou outra que não essa? Não, acho que morar fora, no sentido de buscar, existem poucas oportunidades. Mas eles têm um carinho e um respeito, assim, de onde eles vieram e a comunidade que eles vivem, muito grande. E eu vejo, assim, o Victor, por exemplo, hoje com uma vontade muito grande de passar aquilo adiante e de ensinar as coisas que ele aprendeu e vivenciou para melhorar aonde eles vivem, a mentalidade das pessoas, e isso é muito legal. Então, lógico, ele vai continuar viajando, durante o inverno ele fica mais ou menos do final de novembro até fevereiro fora, então são três meses competindo no circuito internacional, lá fora, mas naquele mora lá fora. E aí, quando retorna, entendeu, ele volta à realidade, mas vê pequenas coisas que podem ser mudadas e hoje ele tem esse desejo de falar, poxa, sabe, eu vi aquilo lá, não é tão difícil, eu quero fazer. E assim que começa, acho que, a conscientização das pessoas. Foi da mesma maneira que eu tive aquele desejo inicial, hoje é ele assim que você começa a atingir muito mais gente, porque, obviamente, é limitado. Então, o número de pessoas que eu, Leandro, posso atingir é uma. A partir do momento que a gente tem 100 e cada um desses 100 possam atingir mais 100, a gente já está falando um universo enorme, entendeu? Então, acho que é esse o trabalho. Leandro, como é que é a relação do projeto com a comunidade? Quer dizer, não só com os jovens, mas com as famílias, por exemplo, desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, enfim, porque aí acho que a gente fecha esse ciclo, assim, quer dizer... Em alguns momentos é muito próxima e talvez tenha sido mais próxima. Hoje, com o crescimento do projeto em número de participantes, às vezes é difícil ter o contato tão próximo com as famílias. No primeiro momento, por incrível que pareça, os meninos chegam lá por conta própria e depois, obviamente, quando vão surgindo algumas intervenções que a gente tem que fazer ou a gente vai descobrindo algumas coisas, a gente vai entrando em contato com as famílias para conhecer um pouco mais o ambiente que aquele indivíduo vive e de que forma a gente pode ajudar como projeto. Então, um exemplo simples disso, muitas vezes a gente descobre que tem atleta que não está... que atleta tem aluno e que não está matriculado na escola. E aí, a gente vai entender tentar entender o porquê. Então, daí faz mutirão junto os voluntários, junto os professores. Ah, na escola não tinha... Tá, vamos então na escola, ver por que não teve vaga, por que não abriu vaga. Entendeu o pai? Ah, mas a mãe... Minha mãe não teve tempo de fazer matrícula. Não, calma aí, mãe. Veja bem, isso é prioridade. Então, assim, são vários assuntos que vão surgindo que a gente tenta fazer as intervenções devidas quando surge a oportunidade. Legal. Leandro, deixa um site para a gente. para o pessoal conhecer... O site do Ski na Rua é www.skinarrua.org. Ski com S-K-I... Legal. ...narrua.org. Muito legal. Olha, Leandro, obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. Uma grande satisfação, uma honra ter você aqui com a gente. Brigadão, foi ótimo te receber. Eu que agradeço o seu convite e me parabenizo pelo trabalho de vocês. Parabéns, obrigado. Pessoal, muito bem. O Causano em São Paulo de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da Escola do Parlamento. Acesse o portal www.camara.sp.gov.br barra Escola do Parlamento. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho